Hoje eu vim aqui contar pra vocês 24 horas da minha alimentação Todos os detalhes, o que eu tomo de café da manhã, quais são os meus lanches O que eu como de pré-treino, como que eu faço suco de beterraba Vou contar tudo pra vocês, que vocês vivem me perguntando Então vim aqui fazer esse vídeo exclusivamente pra falar da minha alimentação pra vocês Acompanhem meu dia, bora! Bom galera, agora são 6 e 10 da manhã A primeira coisa que eu faço antes de começar meu dia é tomar o meu shot em jejum O que eu faço? Eu coloco um copo de água, que dá mais ou menos uns 180 ml daqui Tomo o shot em up O shot em up é um composto de produtos naturais que tem curcum, a polpa de limão Tem pimenta, salsa, vitamina C E ele é muito bom pra ajudar a sua imunidade Ele acelera seu metabolismo, então ele acaba te ajudando no emagrecimento Essa é a primeira coisa que eu tomo em jejum Junto com creatina da dobro Muito bom pra gente aguentar os treinos, pra gente ter resistência nos treinos Então, todo dia, começa o meu dia, eu já preparo esse combo Com esses dois produtos que eu amo aqui, vou mostrar pra vocês Meia dose só do shot em up Isso é ótimo porque esse potinho aqui dura 50 dias, acreditem E aqui, 6 gramas de creatina Uma dose Outra dose Fora isso, o que que eu tomo? Ômega 3, 3 cápsulas Isso aqui ajudou muito a regular meu colesterol Quando eu tinha colesterol alto lá, em 2015, 2016 Então, o serão aqui 3 E eu tomo também 7 comprimidos de um manipulado Que o médico fez pra mim com base nos meus exames médicos Então, o que que eu tenho aqui nesse manipulado? Vitamina C, vitamina A, coezima Q10, vitamina K, MK7, vitamina D Então, a gente faz o exame de sangue O neutrólogo analisa, fala Deixa eu ver o que que tá errado aqui Porque nos treinos a gente gasta muito, perde muito E não consegue repor Então, eu sempre tomo alguns manipulados Então, vamos lá Agora que eu tomei meu shot matinal Antes de eu fazer meu café da manhã Eu sempre gosto de fazer 5 minutinhos de alongamento Todo dia É como se eu estivesse ligando a rotina no meu cérebro Automatizando Então, todo dia que eu acordo Eu faço esse alongamento Tomo meu shot e vou alongar Porque isso acaba criando uma rotina Acaba fazendo o nosso cérebro entender Que existe uma rotina a ser cumprida ao longo do dia Existem obrigações a serem feitas Independente se eu gostar ou não Então, eu vou fazer meus 5 minutinhos aqui de alongamento Vou mostrar pra vocês também E depois eu vou fazer meu café da manhã Bom, galera Meu café da manhã é dividido em duas partes Primeira parte é a crepioca proteica Que eu como todo dia E a segunda parte é uma fruta Que eu sempre como junto Então, acompanha aqui Crepioca receitinha Dois ovos Uma colher de creme de licota light Cúrcula Um dosadorzinho só Uma colherzinha de pimenta do reino Eu tenho aqui atum no óleo E eu vou usar também Uma ou duas colheres de tapioca Uma colherzinha de pimenta do reino Uma colherzinha de pimenta do reino Galera, aproveitando minha ida aqui até o trabalho Pra falar pra vocês Quando eu tenho duas sessões de treino no meu dia Por exemplo, corrida de manhã Antes do trabalho E crossfit à noite Depois do trabalho Como que eu faço? Quando eu tenho corrida Eu acordo Já tomo um gel de beterraba E vou correr Eu não gosto de beber água Beber muito líquido Ou comer Porque aquilo atrapalha na corrida A galera que corre sabe Como isso atrapalha Então eu gosto só de tomar um gel Acordei, já tomo um gel E vou pro meu aquecimento Vou pro meu alongamento E pra minha corrida Depois que eu chego da corrida A hora que eu concluir Aí sim Eu vou tomar o meu shot matinal Aí eu vou fazer minha crepioca Comer meu pãozinho Alguma coisa Depois da corrida Então eu sempre faço isso Gel Antes da corrida E o meu café da manhã Depois da corrida Agora Partiu o trabalho E vou contando o restante Do meu dia aqui pra vocês Acompanhem aí Gente, agora são nove e meia Reloginho biológico Já pede a comida É incrível Tô trabalhando Falo Nossa, nove e meia Preciso comer Com a barriga Já começa até a doer O que eu vou comer Do meu lanche da manhã? Sempre trago Uma banana Proteína Vegetal de chocolate Da adubro E Ó Ponho sempre um pouco De pasta de amendoim Da mandobinha E vou pegar aqui também Com iogurte desnatado Agora eu bora fazer E o que — Então Vou começar Se quê — Vou pegar aqui Galera, acabei de sair da empresa, tô indo almoçar na minha mãe E uma dica que eu sempre dou pra galera que me acompanha é o seguinte Tentem comer de 3 em 3 horas Eu sei que algumas nutricionistas não são a favor Fala que tem que esperar dar fome Cara, se você for esperar dar fome Às vezes você tá na correria do dia a dia ali No meio de um monte de coisa que tem que fazer Aí você fala, ah, vou almoçar Você chega pra almoçar com aquela fome gigante Que você tem vontade de comer até o prato Então pra mim não funciona esperar ter fome Pra mim, de 3 em 3 horas E o mais engraçado é que conforme o tempo passa O meu corpo já vai sentindo falta disso Ele se acostuma, é uma rotina nova, né? Então por exemplo, dá 9 horas, 9 e meia Meu corpo já tá assim Come alguma coisa, pelo amor de Deus E funciona muito bem Então no começo, quando você não tem esse hábito Coloca lembrete no celular Coloca algum post-it na tela do computador Que vai te fazer lembrar Porque você vai criando essa rotina E aos poucos tá automático Você tá indo comer Você tá indo beber água Os lembretes ajudam muito a gente a criar Essa rotina que ainda não existe, né? Então façam isso Por exemplo, às vezes eu tenho visita em algum cliente E eu não vou conseguir pegar um iogurte na geladeira Não vou conseguir parar Ou eu tenho alguma reunião Que não dá pra levar Sair da reunião e ir lá pegar um iogurte Meu, eu sempre levo uma barrinha de proteína Algum biscoitinho Alguma coisa que eu vou conseguir comer Naquele horário Então comecem a pensar nisso Coloquem lembretes Porque vai ajudar vocês a criarem o hábito Depois que automatizou Só vai Vocês só vão colher frutos Funciona muito Tô chegando aqui agora No condomínio da minha mãe E depois vou mostrar pra vocês O que que vai ter de rango hoje Vem filar uma boia aqui Terça dia, né? Toda terça dia Terça dia Terça dia de filar uma boia Na casa da mãe e do pai Ó E aí, tudo bem? Tudo bem? Ó o Johnny, gente Oi, Johnny Isso, assinando certinho O que que tem de bom aqui hoje? Hum Nossa Amo O que mais? Feijãozinho E arroz integral Esse arroz tem o que? Grãos nele? É Arroz integral Sete grãos Que delícia, hein? Gente, tô aqui então Pra almoçar na minha mãe E como aqui não tem balança Eu tenho o costume sempre De pesar a minha comida, né? Mas, ah, vamos supor Tô aqui na minha mãe Ou tô em algum restaurante Eu não consigo pesar O que que eu faço? Eu sempre tenho que pensar Em proporções, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Carboidrato Vou pegar aqui Em torno de duas conchas Pensando sempre aqui No preenchimento do prato Vou colocar um pouco de feijão O prato sempre equilibrando Aqui as proteínas Que vai ser o franguinho Vou colocar aqui Geralmente eu tô com o pão aqui Beleza? Agora vou pegar os Para vocês, ó Não exagerar muito no carboidrato Proteína e legumes Ah, não dá pra pesar? Mas a gente tem aqui, ó Um prato equilibrado Colorido E saudável E é isso Vou comer agora Vindo agora aqui dos meus pais E pensando, né? A importância do exemplo Depois que eu comecei a me alimentar bem Me exercitar com frequência Meus pais começaram a fazer a mesma coisa E hoje você vai lá Você vê todo Minha mãe fala assim Ah, eu consegui comer Eu tô comendo mais proteína agora Tô comendo arroz integral É engraçado porque É uma cultura nova, né? Principalmente pros nossos pais Que tem costumes mais antigos, né? Daquele negócio de comer bastante De comer aquelas pratadas E não se importar muito com as quantidades, né? Ou com o tipo de alimento que tá comendo Então eu vou lá hoje Minha mãe vem e fala assim Nossa, Bru, passei na Nutri E consegui aumentar minha massa magra Consegui Nossa, eu acho demais Isso me motiva demais E uma outra coisa que é interessante também Os meus pais Eles treinam todos os dias Eles fazem dois dias na semana pilates Eles fazem dois dias Três dias musculação Fazem um funcional Que é um tipo crossfit que tem aqui em Paulínia Ou seja, estão super ativos Passam com frequência nos médicos Fazem acompanhamento Tá tudo em dia sempre Então não é só estética É sobre qualidade de vida É sobre saúde, principalmente Tô passando agora aqui no supermercado Vou pegar minha beterraba que acabou E ó Já vem três no saquinho coisa ali E o que mais que eu vou aproveitar Às vezes eu passo no mercado Pra pegar algumas coisas que faltam Principalmente fruta que estaga Vou pegar mamão Compras feitas Tô abastecida de beterraba Vou fazer meu suco hoje que acabou E vou mostrar pra vocês Como que eu faço suquinho de beterraba Não tem segredo Então já passei a comprar Porque amanhã eu tenho bastante treino E sempre tomo suquinho duas horas antes Vou fazer e já mostro pra vocês Galera, tô aqui preparando o meu suco de beterraba Que eu tomo sempre duas horas antes do treino Então hoje, antes do meu lanche de pré-treino Duas horas antes eu tô tomando o meu suco de beterraba Por que que o suco de beterraba é interessante E os nutricionistas vivem passando pra gente Porque a beterraba tem um nitrato Que ela faz os vasos sanguíneos dilatarem Quando os vasos sanguíneos dilatam O que que acontece? Melhora o fluxo sanguíneo Com isso vai melhorar a oxigenação do sangue E vai te trazer benefícios muito bons Positivos pra treinos de endurance Pra recuperação muscular Então vai tomar o suco de beterraba Duas horas antes do treino Essencial O que que eu vou fazer aqui? Duas beterrabas com casca Praticamente 800ml aqui de água E o liquidificador só O que que é importante? Vou cortar ela Vou picar com casca mesmo Quando eu terminar Eu vou guardar nos recipientes que eu separei aqui Coado Então é muito importante Coar o suco de beterraba Quando você termina de fazer ele Então acompanhem comigo aqui Que a gente vai fazer o suco Tirei ó Tá pronto o suco Batidinho Coloquei um litro de água E duas beterrabas Com casca Então tirei aqui Antes de colocar nos recipientes Vou passar no coador Bom galera Os suquinhos estão prontos aqui Lembra sempre Duas horas antes Tem pessoas que não gostam Do sabor puro da beterraba Colocam laranja Colocam gengibre Já a gente coloca limão Pra melhorar um pouquinho o sabor Eu tomo assim Você pode guardar eles congelados Sem congelar Por quatro dias Deixar na geladeira E se você quiser fazer Quinze de uma vez Vinte grafinhas de uma vez Você pode deixar Até por trinta dias No seu congelador Beleza? Que facilita a vida da gente Fica mais fácil da gente consumir Então tá pronto aqui Vou tomar Daqui a pouco eu venho Falar pra vocês Do meu pré-treino O que eu vou comer Bora Bom gente Falando um pouco aqui Sobre o que eu como Antes de treinar Eu sempre tento pensar Em alimentos Que tem carboidrato Pra me dar energia Pra eu aguentar A paulada do treino Então o que eu vou Geralmente eu sempre como Na empresa Ou aqui em casa Pasta de amendoim Da mandubim Essa daqui é o sabor beijinho Que eu amo de paixão Vou pegar um pão integral Vou pegar também uma banana Vou pegar aqui também Um pouco de mel e canela Pra colocar na banana Melzinho E canela em pó Então vocês veem que não tem segredo Eu vou treinar Vou ter que queimar Então eu preciso ter combustível Pra queimar Então um pãozinho aqui Básico Uma fatia E a banana Com mel Algumas pessoas acham Que pra gente Secar Emagrecer A gente tem que comer pouco É muito pelo contrário Demorou também Pra eu entender isso Mas Quando você come pouco Você vai treinar O seu treino Não rende Então não adianta nada Seu treino não render Você não vai emagrecer Você não vai secar Você não vai melhorar Sua performance Seu treino vai ser ruim Você não vai conseguir Executar os movimentos Ou a corrida Enfim Então é importante Essa parte nutricional Pra gente Ter o combustível certo Pra gente queimar No nosso treino Por isso que é importante Você ter um acompanhamento Nutricional Pra ele saber Quanto você treina Com que frequência Você treina Qual que é o seu gasto calórico Pra ele determinar O tanto que você vai comer Então eu tô comendo aqui Daqui uma hora Mais ou menos Eu vou treinar Que é o tempo Que demora Pra fazer a digestão Se eu tiver Por exemplo Ai, tô cansada Tô me sentindo Que eu tô Sei lá Desanimada Com preguiça Alguma coisa assim Aí eu tomo Um pré-treino Com cafeína Então depois de uma hora A gente vai ver Como que vai ser Se não Comi aqui Chega e vou treinar Outra coisa que eu tomo Eu deixo sempre um gel De beterraba De carboidrato Na minha bolsa Porque Se eu tiver um treino longo Há mais de uma hora De treino Com certeza A nossa energia Já faz assim Você gastou tudo É igual um carro A gente precisa De combustível Pra gente Funcionar Pro carro rodar Então o nosso corpo Sem combustível Ele não vai funcionar Ele não vai treinar bem Então eu sempre levo Um gel De beterraba Da dobro Pro meio do treino Então é isso Vou terminar de comer aqui Depois vou pra pano Pra gente fazer um treino De cross Pesadésimo E eu mostro Tudo pra vocês Fechou? Bora Era 9 horas da noite Dia cheio aí De atividade Né, Fê? E agora É a hora da nossa janta Nossa última refeição A gente já colocou A carne aqui Os hambúrgueres Na ar-fair Colocamos quantos minutos, Fê? Uns 10 minutos 10 minutinhos Mais ou menos Dá pra falar por tempo Tem que ficar de olho Pera aí Saiu o vermelho Porque ele dá carne Crua, né? Aí ele tá Ao pôr Isso Então Mais ou menos Vai olhando Mais uns 10 minutos No máximo Aí E quanto 180 graus? 180 graus Então A gente vai comer Macarão integral Que a gente já fez aqui Tá pronto Acabamos de fazer Inclusive Porque tinha acabado Fizemos macarão integral A carne de patina Em formato de hambúrguer E esse vai ser A nossa janta de hoje Então Acompanha aqui Dá uma olhada Como que tá o hambúrguer lá Então tá pronto Aqui Olha que legal Que sim Queijo, gente Ó Hamburgão real Oficial De patina É uma carne magra Pro macarão Ó Saiu em fumacinho Prontinho Gostoso A zoia aqui Dando aquele Confere, né filha? Tá aqui, ó Tá aqui Bom, galera É isso Vocês acompanharam 24 horas Do meu dia Da minha alimentação Espero que eu tenha Contribuído De alguma forma Pra alguns de vocês Aprenderem sobre Alimentação saudável Rotina Organização Sem planejamento Organização A gente não consegue Seguir a nossa dieta Então Quem curtiu Se inscreva no canal Deixa um like aí Deixem sugestões De conteúdo Que a gente vai sempre Trazer aqui pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau Tchau Tchau